O Reino Unido aprovou a saída da União Europeia, com 52% dos britânicos a votarem sim no referendo. O Primeiro-Ministro, David Cameron, garantiu que, por enquanto, não existiam mudanças, apesar da Escócia e a Irlanda do Norte terem votado pela permanência na União. Londres enfrentará agora novas diretrizes para concluir a saída da União Europeia. Também nós vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos em direto a partir da capital britânica.